Do dia 6 até o dia 12 de outubro, a Nintendo estará participando da Brasil Game Show 2022, um evento incrível que vai acontecer no Expo Center Norte, imperdível para os gamers de São Paulo, sendo que a Nintendo vai levar muita coisa legal de Switch, inclusive um game que nem foi lançado oficialmente, algo inédito por aqui no Brasil. Então, seja você alguém que pode ir ou não na Brasil Game Show 2022, deixa eu te mostrar tudo o que a Nintendo está preparando para levar para essa incrível festa dos games no nosso país. Entre os jogos de Switch que a Nintendo pretende levar, teremos Kibbe Dream Buff, Mario Kart 8 Deluxe e as pistas adicionais do DLC Mario Kart 8 Deluxe Booster Curse Pass, Mario Party Superstar, Mario Strikers Battle League, Nintendo Switch Sports, Pokémon Legend of Arceus, Splatoon 3, Super Smash Bros. Ultimate e The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ufa! É muito jogo exclusivo com Switch à disposição para todos os jogadores poderem aproveitar essas belezinhas aqui. A Nintendo mesmo diz que é para levar a família e todos os amigos no dia para jogarem lá. Aliás, eles vão ter stand com o Nintendo Switch OLED, para você ver de perto se vale a pena ou não para você esse videogame. Já que nele estará rodando Metroid Dread, Kibbe The Forgotten Land e The Legend of Zelda Breath of the Wild. Três jogões que na tela OLED ficam incríveis. E você, fã de Pokémon, está animado com os próximos lançamentos da série, que serão Scarlet e Violet? Então, no dia, você poderá bater uma foto e levar para casa você ao lado do Esprigato, Fuecoco e o Qualys. Qual desses iniciais é o seu preferido? Já deixa aqui nos comentários. Vai ter uma área dedicada aos games brasileiros que estão no Nintendo Switch, como os jogos Cobra Kai, The Karate Kid Saga Continuous e Horizon Chazen Turbo. E se você levar o seu QR Code do seu My Nintendo, vai ganhar de graça uma cartela de adesivos do Splatoon 3. Isso mesmo, sem precisar pagar nada. Vai levar adesivos desse jogo irado. Vou até deixar o link aqui no vídeo para você fazer o seu QR Code do My Nintendo logo, salvar no seu celular e garantir esses adesivos para você. E para fechar, Mario Rabbids Sparking of Warp estará disponível para jogar lá no stand da Nintendo, antes mesmo do lançamento, que será no dia 20 de outubro, para todos jogarem esse novo game da Ubisoft, que estará totalmente em português do Brasil. Uau! Se só isso não for um incrível motivo para você ir lá, deixa eu te avisar que Staked 2 e Minecraft, dois jogos premiados, estarão rodando na telinha portátil para você. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu queria muito ir na Brasil Game Show, mas quem sabe um dia estarei por lá, não é? Mas se você mora em São Paulo ou vai passar por lá entre os dias do evento, não perca, hein? Deixa aqui nos comentários o que achou de tudo que a Nintendo pretende levar para a Brasil Game Show 2022. Se você gostou, curtiu? Vou deixar passando outros dois vídeos do canal. Acredito que algum deles será legal também para você. Abração e até mais!